Se nós podemos comentar este parágrafo de Paul Branton, o parágrafo diz, os desejos devem ser negados na medida em que se interpõe no caminho da busca, mas só nessa medida. Isso significa, diz Paul Branton, que o ascetismo total é geralmente desnecessário e muitas vezes indesejável. Claro, os desejos não podem desaparecer totalmente, porque mesmo quem busca espiritualmente, ele tem desejo de buscar, aquilo não é um desejo? Então, você quer fazer o bem, isto não é um desejo? Você não deseja fazer o bem? Você não deseja ser correto? Você não deseja ser fraterno? Isto tudo é desejo. Então, como é que não vai haver desejo? Então, estes desejos, segundo Paul Branton, têm que ser negados é quando eles se interpõem entre nós e o caminho. Quando nós temos algum desejo que vai nos tirar daquele caminho que nós desejamos trilhar. Mas o desejo há sempre. Então, há diferentes tipos de desejo e há diferentes aplicações do desejo. E Paul Branton diz que o ascetismo total é desnecessário e muitas vezes indesejável. Sim, porque é hipócrita. Porque não existe isto. Isto não existe na composição humana. A composição humana é feita de forças heterogêneas. Então, não existe nada de total, puríssimo. Não existe isto na composição humana. Isto é impossível no nível humano. Então, é desnecessário um ascetismo total. Porque não existe isto. Mesmo que você se disponha a fazer um caminho diferente de um caminho normal, de todas as pessoas, isto jamais será um caminho total. Isto é um grau diferente de caminho. E a regulagem destes graus, cada um vai fazendo. Na medida que você vai caminhando, que você vai fazendo as suas experiências e que você vai fazendo as suas opções. Agora, nós temos muitos níveis de opções. Tem esta opção da personalidade. Tem esta opção da mente. Tem esta opção humana. Mas a alma também faz as suas opções. Então, esta opção humana deve ser sempre submetida à opção da alma. Então, se nós mentalmente fazemos alguma opção, é muito prudente perguntar para a própria alma. Está bem isto? Está bem? Esta é a tua opção? É bom perguntar isto. Porque a opção da alma pode ser um pouco diferente. A opção da alma pode estar visando outras coisas que a mente e a personalidade não estão visando. Não estão enxergando. Então, é sempre bom colocar as nossas opções à luz de um outro nível de consciência, que é a nossa alma, que é o nosso eu superior. E aquilo que este nível imediatamente superior nos mostra, responde ou abre para nós, é que ele é seguro. Porque aquilo já está se aproximando de uma opção mais profunda do nosso ser, que nós mentalmente não conhecemos e que pessoalmente também não conhecemos. Então, as opções humanas, as opções da personalidade, são opções com respeito à própria vida, vida da personalidade, mesmo evolutiva, mesmo boa, mesmo positiva. Mas as opções da personalidade, em geral, são coisas dela, pessoais. E ali ela aprende a optar. As opções da alma são um pouco diferentes. Uma alma não vai optar só pensando nela. Uma alma vai optar pensando em um grupo de almas. Diferente isto. Uma alma não vai optar o que é melhor para ela. Quem faz isto é a personalidade, a mente, o homem, a criatura humana. A alma vai optar o que é melhor para o grupo, para o grupo de almas. E quanto mais evoluída é a alma, mais ela leva em conta os grupos, os grupos todos de alma. E aqui está a evolução da alma. Já as opções da mônada, do espírito, já são diferentes. As opções do espírito são com respeito à vontade, a energia da vontade no cosmos, que o espírito está começando a conhecer, que o espírito está buscando conhecer e saber qual é. Então são níveis de opções, são níveis de vontade, são níveis, enfim, do nosso comportamento. Seria bom que a gente tivesse isto bem presente, porque com essas coisas um pouco mais amplas, presente, nós não ficamos tão envolvidos com questões pequenas, com questões entre pessoas, compreende? Que representam o nível da personalidade, que representam o nível da consciência dos corpos, por exemplo, do corpo físico, do corpo emocional ou do corpo mental. Então é bom a gente ter estas coisas presentes, estas coisas em mente, para a gente ir ampliando esta nossa mentalidade. E para irmos ampliando o nosso sistema, enfim, de relacionamento, que é muito importante aqui para a vida externa no plano físico. Eu conheci seres que estavam há 30, 40, até 50 anos em clausura. Olha, um ser para ficar 50 anos, para fazer bodas de ouro na clausura, precisa ser autêntico. E quando esse ser, que tinha feito bodas de ouro na clausura, conversava com alguém que vivia no mundo, ele se tornava quase igual. Ele colocava aquela pessoa do mundo totalmente à vontade. Porque se ele sugerisse para aquela pessoa do mundo que a vida dele era perfeita, porque ele já tinha bodas de ouro na clausura, e a dele era uma vida qualquer, acabou. Onde está o trabalho desse ser? E realmente não tem esta diferença. Então, as pessoas do mundo, quem não tinha 50 anos de clausura, 50 anos de clausura, naquele sentido, quer dizer passar 40 dias por ano em jejum só com água, compreende? Coisas assim, não é só coisas mentais, não. Coisas mesmo que a alma precisa estar ancorada nos corpos para a pessoa conseguir viver. Então, quem está nesta situação, nessas condições, não julga ninguém, não se coloca acima de ninguém, em nenhum sentido. Porque não tem por que se colocar acima. Não há motivo nenhum, porque Deus está em todos, o eu superior está em todos. Se o eu superior está se mostrando um pouco mais, ou um pouco menos, em um ou em outro, Isto não cabe a nós, nós não somos termômetros. Nós temos que considerar o eu superior que está ali dentro. A mônada, o espírito que está ali dentro. E fazer o relacionamento com esse espírito ou com esta mônada. Uma pessoa chegou aqui e no primeiro dia ela já teve um sonho. No sonho, os ponteiros do relógio dela caíam todos. E eles foram deslizando suavemente assim e desapareceram. E ela queria saber o significado disto. Então, quer dizer, você chegou aqui, não fique marcando prazos para a sua transformação. E nem fica marcando prazos para o seu trabalho espiritual. As etapas espirituais não são vividas no tempo do relógio. As etapas espirituais, a evolução interna, não entra nesses prazos que a gente usa e coloca aqui fora. Então, não há pressa, existe o tempo interno de cada um. E, portanto, nessas coisas, se a gente não tira o relógio e não dispensa o relógio, os ponteiros acabam caindo. Em benefício da gente, pra gente não ficar marcando o tempo. Porque há também aquela tendência de a gente dizer, Puxa, como ele caminha devagar, não é? Eu vou tão depressa, eu entendo tão rápido. E ele custa, né? Ele custa, ele resiste. Peça para os ponteiros do teu relógio caírem, porque aí você não fica mais medindo. Qual é o tempo do outro? Porque o nosso tempo não se mede desta forma. Nosso tempo interno é um outro desenvolvimento. Não é o tempo físico. Não é o que se demora pra fazer uma coisa. Mas é como se faz aquilo. Isto que é internamente. Então, se nós vamos muito rápido e já resolvemos tudo, precisa ver como. Se resolveu mesmo. E o outro, que está indo mais lentamente, talvez não dê tantas demonstrações. Mas talvez esteja resolvendo mais realmente, mais profundamente do que aquele que está indo tão bem e tão depressa. Nós temos conhecido muitos casos de pessoas exemplares, entre aspas. Pessoas perfeitas. E de repente, acabou. E outros que aqui não se destacam, e assim caminho muito mais tranquilamente, ninguém os nota, estão aí. Devagar e sempre. Então, é preciso muito desapego nestas coisas. Desapego àquilo que nos vem à mente. Desapego daquilo que vem do nosso íntimo. Porque o nosso íntimo é bem heterogêneo, um pouco misturado. É um íntimo feito de experiências anteriores que fizemos. É um íntimo feito de coisas que nós observamos nos outros. Feito de preconceitos. Feito de leis mal assimiladas. De coisas que a gente não compreendeu muito bem. E já deu como preparadas, como prontas. O nosso íntimo é uma coisa meio duvidosa. E nós temos que colocar isto tudo a uma outra luz. Num outro plano, não? E pedir muita luz sobre estes assuntos. O nosso íntimo é aquele lugar na nossa consciência onde a gente está conscientemente. Se eu vou para o meu íntimo, isto é, eu me volto para dentro e lá encontro um grau de consciência. Encontro um tipo de consciência. Que ele é o meu íntimo. E aquilo pode ir se aprofundando à medida que vou desenvolvendo. Ou aquilo pode ir também emergindo segundo o caminho que eu estou fazendo. O nosso íntimo não se desvela totalmente. O nosso íntimo, nosso ser interno, ele vai se mostrando. Ele vai emergindo. Nós vamos aprendendo a vê-lo. Mas até que a gente aprenda a vê-lo, leva um tempo. Precisa uma convivência com o nosso lado mais interno. Precisa um trabalho. Precisa uma busca. Que nós precisamos desejar fazer. Precisa ter a intenção de fazer e a aspiração de fazer isto. Aqui uma pessoa está bastante interessada nos raios e começa a ver as coisas do ponto de vista dos raios, dessas energias de raios. e diz o seguinte. Algumas pessoas que têm temperamento colérico e autoritário são confundidas com pessoas de primeiro raio. A gente estar colérico ou a gente estar autoritário isso pode ser um primeiro raio distorcido. Isto é uma energia de vontade e poder distorcida. Realmente o primeiro raio tem poder e tem o trabalho de destruir formas ultrapassadas. Mas ele destrói formas ultrapassadas não porque está colérico ou não pelo prazer de destruir. Ele destrói formas ultrapassadas para dar lugar às formas atuais. Porque pode haver uma forma atual para emergir pode haver um lado novo autêntico que ainda não emergiu e que deve surgir mas a forma ultrapassada não deixa. Então o primeiro raio destrói isto. Mas não tem nada a ver com cólera. Então você ficar colérico diante da forma ultrapassada do outro isso não é primeiro raio. Isso é uma situação doentia sua não primeiro raio. porque o primeiro raio é um poder para destruir a forma ultrapassada no outro liberar o outro da forma ultrapassada. E nós sabemos que o primeiro raio não trabalha sozinho porque se o primeiro raio trabalhasse sozinho ninguém o suportaria. Então esta vontade de poder pura ninguém suporta nem em si e nem a emitindo ninguém suporta. então o primeiro raio nunca trabalha sozinho. Este poder de destruição mas de destruição de coisas ultrapassadas destruição de coisas que não servem mais. Este poder de destruição ele vem sempre acompanhado do outro raio ele vem sempre acompanhado do amor sabedoria. Então se esta vontade e poder de destruir vem acompanhada pelo amor sabedoria não só destrói sem matar porque destrói para que surge uma outra coisa para que surge o que tem que surgir não só faz isto como suscita no outro a gratidão por ter visto a sua forma velha destruída mas aqui o primeiro raio estava unido ao segundo esta vontade e poder de destruir estava unida com amor sabedoria estas coisas estão sempre juntas e autoritarismo como se diz aqui também não tem que ser confundido com o primeiro raio porque o que o primeiro raio é é capacidade de governar isto sim não existe governo em lugar nenhum sem primeiro raio governo sem primeiro raio não tem este nome é outra coisa é outro processo mas governo é primeiro raio primeiro raio com outros né obviamente então este governo não tem nada a ver com autoritarismo é como gente que está começando e que tem uma coordenação então é autoritária porque não sabe porque não sabe exercer o governo ainda não tem o primeiro raio corretamente em si então é autoritário porque não tem o primeiro raio ainda assimilado porque precisa do primeiro raio para coordenar para governar é preciso o primeiro raio para isso mesclado com outros mas esta capacidade de governar esta capacidade de aplicar este raio este raio do governo ele não é autoritário ele é um raio que reúne a energia de todos os que são governados é um raio de uma extrema sabedoria porque ele quando governa ele está reunindo a energia de todos todos estão se sentindo reunidos na sua própria energia e o governo não é a imposição de uma única energia o governo é esta capacidade de reunir a energia de todos e fazer daquilo uma única energia isto que é o poder do primeiro raio no governo não tem nada a ver com autoritarismo autoritarismo é coisa para a gente ignorante então não vamos confundir a vontade e poder o raio que é a origem de tudo porque a origem de tudo está no primeiro raio nada teria se manifestado sem esta origem não é então é preciso sim fazer distinção entre estas coisas e este primeiro raio que não suscita cólera nem suscita o autoritarismo e coisas deste gênero este primeiro raio o que trabalha em cada um de nós como indivíduos é a manifestação da nossa essência interna a nossa essência interna não poderia jamais se manifestar sem o poder do primeiro raio a nossa essência interna pode ser de qualquer raio do segundo do terceiro do quarto do quinto do sexto do sétimo nós temos uma essência ou temos um ser em qualquer raio mas sem o primeiro sem o poder nenhuma essência se manifesta então o poder do primeiro raio sobre nós não é um poder de nos reprimir o poder do primeiro raio este poder cósmico sobre cada indivíduo sobre cada um de nós é um poder para que a nossa essência se manifeste que sem este poder ela não encontra forças agora em geral este primeiro raio está incidindo este primeiro raio esta vontade poder cósmica está incidindo é no sentido de moldar a nova humanidade que também precisa primeiro raio senão a humanidade jamais muda de forma a humanidade só muda de forma só surge uma outra humanidade só surge uma evolução deste conjunto de vidas se o primeiro raio está ali com a sua vontade e com o seu poder senão não surge nada então o primeiro raio está trabalhando a nós todos mas se nós nos tornamos por causa disso autoritários e se nós nos tornamos coléricos ou outras qualidades deste tipo deste gênero então é porque nós não compreendemos isto ou porque o primeiro raio este poder passou por nós e não encontrou o canal puro não nos encontrou purificados este primeiro raio incidiu sobre nós e nos encontrou impuros nos encontrou cheios de impurezas então ficamos autoritários ficamos coléricos ficamos muito fortes para impor as coisas aos outros mas isto não é por causa do raio não é por causa do poder e da vontade em si isto é porque nós não estamos preparados para receber esta vontade para receber este poder e agirmos com mais amor porque nunca isto está desligado da energia do amor e uma pessoa diz que no glossário esotérico está escrito que eu superior é um termo genérico e é aplicável a diferentes núcleos internos dependendo do grau evolutivo do ser e que normalmente refere-se a alma então se o eu superior já está bastante em contato com a personalidade então quando a pessoa diz meu eu superior está dizendo a alma ou está dizendo a mônada agora há muita gente nas quais a regência interna está na mente por exemplo então o eu superior para aquela pessoa é a mente está no nível mental é no nível mental que aquela pessoa formou o núcleo de vontade superior dela então o eu superior para ela está na mente e muitos eu superiores isto é muitos núcleos já formados núcleos positivos de guiança do indivíduo estão formados no plano mental nos níveis mais altos do plano mental não no mental pensante no mental superior no mental abstrato no mental que está próximo do intuitivo então tem muito eu superior lá muito núcleo superior de consciência localizado no nível mental do indivíduo então ali que está o eu superior para ele para outros esse eu superior já está no nível intuitivo e para outros já está no nível espiritual então o eu superior é um termo genérico isto é está designando o seu nível mais elevado o seu nível que te guia lá do nível onde ele está agora esta pessoa pergunta qual é o grau de desenvolvimento do ser quando o eu superior se projeta na aura acima da cabeça e pode ser visto por clarividentes espiritualizados bem tem pessoas clarividentes que veem um clarão que veem um sinal acima da cabeça do indivíduo na aura etérica e se isso pode ser o eu superior o eu superior não tem forma material então se alguém vê uma aura luminosa em cima da cabeça de alguém se aquilo não for um delírio ou se aquilo não for uma ilusão se aquilo for real aquilo pode ser um desenvolvimento do centro coronário do indivíduo do centro etérico não tem nada a ver com o eu superior então um desenvolvimento do centro coronário em contato com o plano etérico e em contato com o etérico que está fora do indivíduo pode sim dar um sinal em cima da cabeça dele como os pintores antigos pintavam né aquelas auréolas o que queria dizer aquelas auréolas queria dizer que o indivíduo já tinha o seu centro coronário o seu centro superior já desenvolvido então quem tem esse centro coronário já desenvolvido está em contato com o nível de pureza com uma consciência de santidade então representavam com aquela auréola mas isto pode não ser a forma do eu superior se apresentar porque o eu superior não tem forma então se o indivíduo desenvolve e esse desenvolvimento dele chega na cabeça e se os centros da cabeça começam a já se expandir então ele pode sim ter um tipo de iluminação que os videntes veem mas aquela iluminação não é o eu superior porque o superior não tem forma o superior é consciência é núcleo de consciência aquilo é efeito de um corpo o efeito de um centro etérico ou até emanação do desenvolvimento de uma glândula não se deve confundir essas coisas fenomênicas com o eu superior porque senão aqueles eu superiores que agem teriam que dar provas fenomênicas da sua ação e isto não diz respeito a uma evolução espiritual isto é outro tipo de pesquisa outro tipo de busca outro tipo de interesse mas o eu superior como a gente entende este núcleo superior de consciência nosso no seu mais alto nível não precisa ser expresso por fenômenos não precisa promover fenômenos para nós estarmos com ele ele está dentro da maioria já ativo e quem é que o percebe? quase ninguém quem é que diz eu sinto o meu eu superior? quase ninguém em sã consciência quase ninguém diz isto no entanto ele está ele está agindo ele está guiando ele está levando o indivíduo ele está conduzindo o indivíduo não há ser que esteja no caminho que não esteja guiado pelo eu superior não tem ninguém no caminho que não seja mantido no caminho pelo eu superior inútil ficar esperando sentir o eu superior o fato de estar no caminho quer dizer que o eu superior o colocou no caminho e o está guiando no caminho porque nós somos colocados no caminho ninguém entra no caminho espontaneamente vocês que se conhecem sabem muito bem disso ninguém entra no caminho espontaneamente a gente é posto no caminho com força e isto é o eu superior que faz ele finalmente consegue pôr no caminho aquilo é uma realização enorme dele colocou o indivíduo no caminho colocou o indivíduo consciente no caminho e se ele colocou no caminho quem que vai guiar o indivíduo o indivíduo não conhece aquele caminho não sabe de que se trata não conhece as leis do caminho se ele não é guiado no caminho ele vai fazer aquele caminho como o outro que ele sempre fez o outro onde ele nasceu e sempre viveu o eu superior tem que estar guiando ele o tempo todo isto não quer dizer que a gente perceba porque nós estamos acostumados a perceber coisas densas nós estamos acostumados a perceber coisas materiais coisas físicas nós estamos acostumados a perceber emoções estamos acostumados a perceber boas ideias não é isso que nós estamos acostumados a perceber eu superior não é nada disso como que a gente vai percebê-lo precisa ir se desapegando de todas essas formas da gente conhecer a vida precisa a gente ir se desapegando disto precisa a gente ir se desapegando das formas materiais ir se desapegando das próprias emoções dos próprios pensamentos e ir vendo a mente funcionar assim e dizer olha Deus queira que você funcione bem porque eu estou outra coisa precisa todo este caminho precisa todo este trabalho precisa todo este processo para aí você começar a perceber porque aí quando você já se desapegou de tudo quando você deixou tudo olha deixar tudo não quer dizer sair da vida é estar na vida como todos estão só como se não estivesse bem diferente então se você deixou tudo se você não está mais preso a nada aí só te resta começar a perceber o eu superior começar a perceber esse nível de consciência que não exige de você nenhum apego que não exige de você nenhum trabalho nenhuma coisa compulsiva não é é uma coisa que vem muito suavemente à medida que você vai se liberando dos teus apegos dos teus pensamentos das suas ideias dos seus sentimentos mesmo os mais nobres sabe das suas ações você ir vivendo tudo isso como se não estivesse vivendo que é para você começar a perceber outra coisa outro nível de consciência mas aí quando você começa a perceber aí você diz mas isto sempre esteve comigo isto para mim não é novidade e não é mesmo só que a gente não via a gente não percebia porque estava habituado com outras coisas com outras formas de estar na vida e de perceber mas aí se um dia você sonhar que tem uma luz em cima da cabeça ou se algum vidente disser que tem alguma luz ao seu lado não não se impressione com isto não porque isto são fogos mesmo que fazem este efeito e eu superior é outra coisa uma pessoa estava pronunciando os mantras e lhe apareceu um ser alado montado em um cavalo de muita luz e um som que lhe explicou que se tratava de Joana Dark e quando isto lhe foi explicado ela recebeu um grande impacto que chegou até no físico e que até o seu corpo físico estremeceu e que era uma coisa autêntica isto existem muitas formas muitas formas de heroísmo espiritual principalmente formas de sexto raio que é o raio da devoção existem muitas formas fortes muito bem vitalizadas disto no plano astral e no plano mental e uma dessas formas de devoção como esta não de um cavalo alado e que lhe foi dito que era Joana Dark isto é uma dessas formas autênticas devocionais devotas porque quando acontece um fato como aquele de Joana Dark aquilo cria uma forma em todos os níveis todos os níveis aquela forma fica e esta forma é vitalizada esta forma é vitalizada continuamente pelo sexto raio para que os seres que estão naqueles níveis possam encontrar esta forma e possam ser ajudados por esta forma não é que todos reconheçam nesta forma Joana Dark pode encontrar esta forma no nível em que estão e não identificá-la mas a forma está lá e este é um dos serviços destes místicos ou destes sabemos de heróis isto é um dos serviços destes heróis porque os atos que eles perpetram os atos que eles realizam as coisas que eles vivem intensamente se transformam e tomam estas formas em todos os planos então nós podemos um dia sermos assim muito tocados por uma grande corrente devocional e pode ser uma destas formas que ficaram no plano astral ou que ficaram no plano mental construída pela vida construída pela ação construída pela presença destas grandes almas ou destes grandes espíritos quando se fala uma oração se sintoniza com o arquétipo com esses seres então com essas energias está perguntando se quando nós fazemos uma dessas orações formais estabelecidas se nós nos comunicamos com algum arquétipo nós nos comunicamos sim com uma forma pensamento forte por exemplo se você diz ave maria não você se conecta com a forma pensamento da ave maria todos os que oraram ave maria em todos os tempos reforçaram esta forma pensamento quem ora ave maria de coração não assim de boca mas quem ora ave maria de coração está colocando energia nesta forma nesta ave maria então quanto mais pessoas orem conscientemente estão trabalhando estão servindo estão alimentando aquela forma estão deixando aquela forma mais vigorosa e isto é um serviço porque todos os que buscam aquela forma a encontram com mais facilidade porque ela está mais viva ela está mais evidente e se estes devotos são devotos emocionais emotivos eles vão criando esta forma no astral e aí no astral esta forma fica visível ou se eles fazem uma oração mental se fazem uma oração mais consciente mais trabalhada eles vão criando esta forma no mental então esta forma vai sendo energizada lá no mental dependendo da qualidade da energia destes devotos estas formas ficam poderosas e estas formas energizadas por todas estas qualidades podem até começar a responder a quem se dirige para elas então se você sintoniza com uma forma bem vigorosa de Maria de repente aquilo te responde aquilo te responde na linguagem que você precisa para sentir esta resposta ela responde é uma forma aquilo não é Maria aquilo é uma forma e ela te responde então isto sempre existiu agora a uma certa altura isto passou a ser quase uma necessidade para milhões de pessoas porque o mundo estava muito envolvido por forças materiais forças antievolutivas então estas formas no astral e no mental passaram a ser também energizadas pelos intraterrenos e pelos extraterrestres estas formas conhecidas dos homens então exatamente no momento em que iam faltando devotos para manterem estas formas aí eles começaram a energizar estas formas ou começaram a projetar estas formas para que as pessoas que as buscam as encontrem claro que isto é um caminho e mesmo que você tenha visão interna de uma forma dessas o seu destino não é ficar neste nível não é ficar neste plano então você tem esta visão ou você tem este encontro ou isto projetado por uma nave aparece para você se materializa para você mas isto é um estágio isto não é para ficar sempre assim você quando recebe aquele impacto você tem uma abertura na hora que você tem aquela abertura o teu espírito preenche aquela abertura você cresce em consciência daí por diante você não precisa mais daquela visão porque você já cresceu em consciência você já está suprido espiritualmente aí você não precisa mais ver aí ninguém mais precisa estar energizando formas para você ver para você acreditar para você evoluir espiritualmente porque aí você já recebeu aquilo você já entrou em contato e você não precisa mais do fenômeno desta manifestação que pode ser visual pode ser mental pode ser emocional mas a gente a certa altura não necessita mais disso para saber que existe aí se você não precisa mais disso aí você vai começar a perceber vai começar a ser vai começar a receber a energia que aqui chamam de Maria que não existe nenhuma Maria aquilo é uma energia que estava nas Marias que deram o nome para aquilo mas as Marias não são nada a energia que é a mãe do mundo é que é é a mãe do mundo é esta que move a matéria tem nada de Maria tem nome nenhum isto é que como estava numa Maria que todo mundo conhece então chama de Maria então aquilo é uma energia e nós então aí em contato com esta energia vamos ficando um pouco mais elevados vamos ficando um pouco mais purificados porque tem todas essas capacidades de nos purificar de nos elevar né de nos esclarecer de nos amar muitas pessoas começam a entrar em contato com esta energia cósmica e vão aprendendo a amar porque se sentem amados e a pessoa até se pergunta como eu posso estar diante disto puxa que misericórdia que coisa grande para se mostrar para mim então aí a pessoa se transforma é um trabalho transformativo transformador bem diferente daquele que fica orgulhoso porque vê alguma coisa ele pode ver a qualquer momento porque ele pode ter visão etérica olhar assim e ver Maria ali mas ele está vendo uma forma que alguém projetou ou ele está vendo uma projeção do desejo dele e fica todo orgulhoso quem está mesmo nisto quem está nestas coisas não tem orgulho não tem vaidade não tem nenhuma necessidade de estar expressando isto para os outros passa por transformações tão grandes que se tornam um elemento de transformação nem precisa falar nestas coisas passa perto de um já põe ali uma energia de transformação já envia um estímulo a pessoa pensa naquele lá já só de pensar ali já recebe um impulso é muito diferente isto são níveis de relacionamento com estas coisas mas a gente precisa reconhecer como real todos os níveis porque estas coisas fazem parte do processo das pessoas e está aí para isso para levar as pessoas a fazerem um caminho é muito belo tudo isto porque no ponto em que a pessoa faz a experiência aquilo para ela é a única realidade esta que é a beleza destas coisas quer dizer a gente sabe que a coisa é infinita mas quem está ali naquele momento real é só aquilo porque está tão inteiro ali a coisa está tão completa ali que para ele é só aquilo que é real aí precisa ter cuidado para não ficar nisso porque por mais real que seja por mais verdadeiro que seja por mais completo que seja tem sempre mais tem sempre mais para uma nave se mostrar para você aquilo tem uma convocação de energias ali imensa para ela se fazer visível a você aquilo precisa uma reunião de energias muito grande e precisa que aquilo vá ser muito importante para você para acontecer se não é um desperdício porque com aquela energia aquela consciência que é a nave com aquela energia aquela consciência faria outros trabalhos mas é muito importante para um indivíduo ver aquilo então é muito importante que ela se mostre mas aquilo é uma energia empregada bem conscientemente pela lei evolutiva para o indivíduo no nível em que ele está poder acreditar em alguma coisa além dele o importante é você ter fé naquilo que está além de você porque para ter fé e aceitar o que a mente apresenta toda a mente é boa para isto mas para você ter fé para você aceitar uma coisa que não cabe na sua mente ou que a sua mente nunca viu que a sua mente não tem aquela experiência aí precisa uma ajuda e ajuda são esses fenômenos porque diante do fenômeno a pessoa pura vai achar precisa que seja muito impuro para dizer isso é fenômeno isso não existe mas aí já é outro caso é outra coisa mas se uma nave vai surgir vai se mostrar aquilo é uma energia que ela está empregando para o indivíduo finalmente constatar que existem coisas extraterrestres que existem coisas que não são deste mundo que ele está sendo acompanhado que ele tenha calma que ele tenha fé que ele não duvide que o planeta não está entregue aos seres humanos aqui do planeta que não são os líderes dos governos que fazem o destino do planeta tudo isso quer dizer então quem vê uma nave direito e se aquela nave realmente chega até ele ele nunca mais vai duvidar de que o governo do mundo não está aqui que o governo do mundo está lá no centro do cosmos e que o mundo vai ser é como aquela vontade determinar então tudo isso está atrás deste processo porque se uma pessoa não tem essa abertura de consciência se uma pessoa não tem a percepção de que existem coisas além da terra o que resta a ela? não resta mais nada só esta terra isto que se passa aqui é isto ninguém suportaria isto porque isto é muito limitado para um espírito porque todos nós somos um espírito então isto é muito limitado para um espírito um espírito é cósmico então estas coisas são muito importantes para nós quando apareceram estas imagens em Lourdes em Fátima em tantos lugares do mundo em contáveis lugares do mundo aquilo tinham sempre os videntes não e aquilo abrindo aquilo serviu para milhões de pessoas se conectarem com algo além delas não importa que chame Maria chame Bernadette como é que chama não importa isto tudo importa que seja uma coisa além dela além dela e além dela existe é isto aí o trabalho e onde ela puder chegar nesse além dela com a consciência e com a fé lá ela vai receber a energia dali daquele ponto bem veja depois desta partilha eu acho que este caso já deve estar resolvido mas foi bom ter deixado para o fim eu estou com muito medo porque dei a uma senhora o meu nome completo a minha data do nascimento a hora do meu nascimento dei a esta senhora o nome do meu filho para que ela me ajudasse e ela trabalha com magia negra e agora o que é que eu faço? porque não posso mais retirar esses dados ela já tem esses dados e agora o que eu faço? será que ela pode fazer algum mal? olha se uma vontade superior não quiser que ela faça mal ela não faz e mesmo que ela pense que está fazendo se uma vontade superior quiser esse mal não te atinge esse mal não chega a você e não chega a seu filho então é uma questão de você se desligar disto porque isto já aconteceu e de você se ligar no seu melhor nível você se ligar no seu eu superior ou você se ligar a Deus você fique ligado a Deus porque é ele e é o seu eu superior que sabe o que deve chegar a você e o que não deve chegar a você mas precisa não só se desligar mas precisa realmente fazer um voto precisa realmente se decidir a nunca mais contar com a ajuda que não seja de Deus precisa estar resolvido a isto porque se isso não estiver bem resolvido pode ser que algum resfriado vocês peguem o relacionamento com essas forças é um relacionamento que precisa ser muito controlado essas forças existem essas forças estão aí essas forças estão em circulação essas forças são aquelas que guiam esta civilização então essas forças estão aí essas forças negras essas forças estão aí então você precisa estar coligado com a luz coligado com a luz mas na firme intenção de estar mesmo na luz não ter dúvidas de que deve estar na luz porque a luz não trai ninguém então se você tem a intenção de estar na luz todo o resto é secundário todo o resto é secundário não tem nada que temer uma coisa é ter medo é estar atemorizado como essa pessoa está isto não se precisa estar porque a luz é a luz está acima de tudo agora existe uma coisa que se chama o temor o temor de Deus temor de Deus não é medo de Deus temor de Deus é você estar atento para estar bem conectado com Deus porque a gente sempre teme não estar muito conectado isto é o temor de Deus isto é verdadeiro isto existe então nós não podemos dizer não tenho medo de nada isto é mentira porque nós temos medo de muita coisa tem gente que tem medo de ficar doente medo de morrer medo de passar fome medo de perder o marido medo de perder o filho tem medo de tudo então ninguém pode dizer não tenho medo não existe medo para mim mas quando todos os medos eventualmente acabaram aí tem aqueles medos que são intrínsecos que não se pode evitar você pode não ter medo da morte não é muitos aqui não tem medo da morte não tem medo da morte mas o corpo físico não quer morrer quer dizer o corpo físico não quer ficar sem habitante o corpo físico não quer porque o corpo físico sabe que se você sair dele que ele vai se desintegrar então ele não quer então mesmo seres evoluídos tem o medo do corpo físico da morte influindo presente ele pode não ter medo ele o indivíduo pode não ter medo mas ele não pode garantir que se ele tiver que sair do corpo que o corpo não retenha que o corpo não não ajude que o corpo não responda ninguém pode garantir isto porque isto é uma coisa do corpo tinha um livro de Thomas Merton que eu não me lembro o nome que era ambientado entre seres muito contemplativos então que assim oficialmente não tinham medo da morte ninguém tinha medo da morte aliás tinham até interesse na morte porque achavam que mortos iam para o céu direto na concepção deles então ninguém tinha medo da morte no entanto chegou a um certo momento que um monge levou muitos dias para desencarnar ele não tinha medo da morte ele sabia que ia desencarnar todos sabiam que ele ia desencarnar mas ele não desencarnava ficava prolongando aquela situação o que é isso se ele não queria ficar além daquilo se ninguém o estava segurando porque eram todos muito trabalhados ninguém estava segurando e como é que ele não ia é o medo do corpo o corpo tem medo que aquilo se vá e que ele vá para a sepultura e para a sepultura quer dizer se desintegrar e o corpo tem um certo uma certa força de integração como o corpo então isso tudo existe então nós não podemos dizer que não temos medo nós na nossa consciência podemos ter muito menos medo que os outros mais livres do medo não sei se estamos agora digamos que a gente não tenha mais esses medos que as pessoas têm pode ser não é que uma pessoa não tem medo o temor de Deus ela tem que manter o temor de Deus ela tem que manter não é que Deus vai fazer mal para a gente mas se ela não tem esse temor de Deus ela está tão vulnerável quanto qualquer um porque esse temor de Deus que nos dá essa maior segurança mas você sente o temor então existe medo existe temor que é um nível de coisa e existe esse outro temor que é real que é necessário e que não se perde você pode se enganar dizer que não tem mas tem tem porque isto é algo desconhecido isto é algo que é tão além de tudo aquilo que você possa conceber que você não sabe o que é então este temor eu acho que é este temor de a gente não corresponder porque não corresponde mesmo não corresponde mesmo então teme e isso é natural isso não é doença não não tem tratamento para isso porque você está diante de uma coisa a qual você não corresponde então ali tem um sentimento que por falta de outra palavra a gente chama de temor aí fica temendo corresponder menos fica temendo não está mais preparado para estar lá isso é temor isso é temor não se pode mascarar isso isso é temor e na etapa humana isso é natural tchau